O Júlio começou falando de corrupção, e aí o assunto puxa para o asa, que não tem como não puxar. Então, cara, você foi secretário no governo do Wilson Wittsson, certo? Certo. Cara, como foi para você viver aquele turbilhão ali, aquela parada ali, de que parecia que tudo ia bem, e daqui a pouco tudo foi mal, e como foi para você? Porque você estava fazendo parte ali do staff do governador, você era um dos homens assessores do governador. Vou te contar essa história, é outra história da minha vida que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Em 2018, você acompanhou, eu fui candidato pela primeira vez, sem nenhuma expectativa, e fui aconselhado no meio da campanha, porque a minha campanha é isso aqui que a gente está fazendo, eu falando as verdades nuas e cruas, e goste quem quiser, quem não gostar, vota em outro e acabou. A minha campanha, eu não tinha e não tenho cabo eleitoral, não tenho uma comunidade onde tem lá um rapaz que arruma 3 mil votos para mim, meu voto é voto de opinião, quem gosta das coisas que eu falo, vota em mim. E foi uma campanha muito difícil, no meio da campanha eu fui aconselhado a desistir, me disseram, pô cara, você não vai ter nem 3 mil votos, melhor você desistir. Quando abriram as urnas, eu tive 17.089 votos, eu fui o segundo candidato a deputado federal mais votado do partido no qual eu estava, que era o PSC. O primeiro você recebeu como convidado aqui há poucos dias, o deputado Otônio de Paula, foi um fenômeno eleitoral, teve mais de 110 mil votos, e eu fiquei em segundo lugar com 17.089. Eu não fui eleito porque o partido resolveu fazer uma coligação. Então, infelizmente, eu não fui eleito, fiquei como segundo suplente. Mas a minha votação foi uma coisa extraordinária. E como eu já tinha esse interesse por segurança pública, eu fui surpreendido com o convite para participar da transição de governo. Eu fui um dos três coordenadores da transição de governo, cuidando da questão, entre outras áreas, da questão de segurança pública. Agora, você imagina, eu sou engenheiro, administrador, fiquei encarregado da transição da segurança pública do Rio de Janeiro. O que estava acontecendo no Rio de Janeiro em 2018? Mas você já era uma autoridade, já, na matéria sobre segurança pública, você sempre palestrou, você sempre teve um conhecimento fenomenal nessa área. Mas imagina a emoção, a adrenalina. Por quê? Vocês vão lembrar, o Rio de Janeiro estava em intervenção federal. Isso aí. A intervenção federal, se eu não me engano, começou em março de 2018. Vocês vão lembrar, era uma época em que o Rio de Janeiro bateu todos os recordes de eventos criminais, principalmente roubo de carga. Isso. E o Rio de Janeiro estava em uma intervenção federal. E eu, então, junto com uma equipe que eu montei, de voluntários, fiz essa, coordenei essa transição entre o Gabinete de Intervenção Federal. Na época, o interventor era o general Braga Neto, o secretário de Segurança era o general Richard Nunes, e eu fiz essa coordenação da transição da segurança pública do Rio. A minha expectativa era, eu não fui eleito, eu vou fazer essa transição aqui, eu vou para casa, vou procurar emprego, vou voltar para a minha vida. Eu tinha me filiado ao PSC logo antes das eleições, então não conheci absolutamente ninguém no partido. Fui conhecer o que seria o futuro governador Wilson Witzel. Quando eu fui me filiar, ele estava lá, a gente se apresentou, então a minha expectativa era ir para casa depois de acabar a transição e botar aquilo no meu currículo. Pô, fiz a transição em Segurança do Rio de Janeiro. Aí eu, um dia em dezembro, estou em casa, no sábado à tarde, toco o telefone e é um dos secretários do governo, dizendo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você, qual você quer primeiro? Eu falei, dá a boa. Ele falou, você vai ser secretário. E a ruim? É de segurança pública. Aí eu falei, agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. O que aconteceu? O plano do governo era, conforme prometido em campanha, acabar com a Secretaria de Segurança no primeiro dia do governo. O que era, na época, uma medida muito controvertida. Tinha muita gente que dizia que era uma loucura, que não ia dar certo. E justiça seja feita, deu muito certo. Inclusive, uma das pessoas que eram críticas dessa medida era o falecido Zeca Borges, do Disque Denúncia. E na última vez que nós falamos em público, eu fiz uma entrevista com ele no meu canal YouTube, ele disse, Roberto, eu dou o braço a torcer, porque eu era um daqueles que achavam que Rio de Janeiro ia mergulhar no caos, extinguindo-se a Secretaria de Segurança Pública. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, as polícias do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Polícia Militar, cada um assumiu a função de uma secretaria e desempenharam muitíssimo bem, apesar de uma sensação ruim que a gente ainda tem no Rio de Janeiro. Os índices criminais estão em queda desde o início de 2018. É que, como os índices estavam muito elevados no Brasil, de uma forma geral, demora para a gente sentir alguma melhora no nosso dia a dia. O Rio de Janeiro deixou, há muito tempo, de ser o lugar mais perigoso do Brasil. A maioria das pessoas não sabe disso. Eu botei um post na semana passada, fiz um tweet. Muita gente ficou espantadíssima. Pelos últimos dados disponíveis, que são de, acho que de 2019, os dados sempre têm uma diferença de tempo. Os lugares mais perigosos do Brasil são Bahia e Ceará. Isso.